Tentando achar o tempo, Guto joga a mão embaixo, o Alisson tenta pegar. Parece que o Alisson tá querendo convidar o Guto a chutar pra tentar pegar o tempo pra botar pra baixo. Pode ser uma estratégia do Alisson também, né? O que não é uma boa é ele ficar de costas na grade e deixar o Guto gostar da distância. Parece que ele convidar o Guto, mas o Guto é muito esperto também. Bota na distância, fica, não se arrisca porque sabe que o Alisson, que é bom golpe do Alisson agora, com a mão da frente. Tá magoando a perna do Alisson ali, o Guto. Os atletas também não vão ir com tudo agora, tem que sobrar gás pros outros rounds. Você vê que o Alisson com a cabeça convida o Guto a chutar de novo quando ele bloqueia o primeiro chute, porque o Guto tava obtendo um certo sucesso com o chute na perna do Alisson ali. Tenta achar a mão. Tenta se fechar. Bom golpe do Guto, bem respondido pelo Alisson. O Guto voltou com a mão por cima também, tocou o Alisson. O Alisson um pouco parado na tela, acusou um golpe, voltou de pé o Alisson, sentiu o golpe, fez o pesado. Tenta se fechar.